Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo sobre lanternas e hoje é um vídeo muito especial, uma batalha de lanternas incrível, esse vídeo está imperdível, vai ser uma batalha entre Sulfurne SP35T e Urcus TD04, lanternas táticas incríveis, de altíssima qualidade com excelente custo-benefício, lanternas que são primas, já que a Urcus é uma marca subsidiária da Sulfurne, são lanternas que tem o mesmo padrão de fabricação, de altíssima qualidade e com um ótimo custo-benefício que vale muito a pena, já fiz review completo dessas duas lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial, inclusive o da SP35T que já é uma lanterna mais antiga e uma das mais vendidas da Sulfurne, é um review que já ultrapassou a casa das 40 mil visualizações aqui no canal EDC Defensa Oficial, fui o primeiro a trazer ela no YouTube aqui quando ela foi lançada, já faz um bom tempo isso e a Urcus TD04 é uma lanterna nova aqui, no mesmo padrão de interface tática da Sulfurne SP35T, a gente tem o mesmo padrão de interface tática aqui na Urcus TD04, que é uma lanterna tática nova da Urcus para vir competir no mercado de lanternas táticas, inclusive competir diretamente com a Sulfurne SP35T. Então como elas são muito equivalentes, tem muitas coisas parecidas e também tem as suas diferenças, eu resolvi trazer essa batalha de lanternas aqui, essa batalha entre a SP35T e a TD04 para vocês, vou mostrar todos os detalhes e as diferenças delas aí, as diferenças e as coisas parecidas que elas têm, então assiste esse vídeo até o final porque está imperdível, não pula, tenha calma, tenha paciência, assiste o vídeo até o final porque está imperdível esse review, essa batalha de lanternas entre SP35T da Sulfurne e Urcus TD04. Mas antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial, já deixa seu like e se inscreve. Aqui você encontra diversos vídeos de review de lanternas de diversas marcas como Sulfurne, Urcus, Trustfire, Fenix, Claros, Convoy, Aplos, Boruit, tem várias lanternas aqui, muitos e muitos reviews das melhores lanternas com excelente custo-benefício, todas as lanternas de alta qualidade para você comprar, para utilizar aí no serviço policial, no seu EDC. Então se inscreve, deixa seu like, acessa o canal para assistir os vídeos, tem links de compra, tem tudo aqui no canal EDC Defensa Oficial em iluminação para o seu EDC ou para o seu serviço tático. Se inscreve, deixa seu like e bora para essa batalha de lanternas que está sensacional, da Urcus TD04 contra a Sulfurne SP35T. Quem é que vai ganhar essa batalha? Você é que decide. Bom, pessoal, como eu disse, eu já fiz review dessas duas lanternas completos aqui no canal, então eu vou mostrar um pouco de cada uma resumidamente. Se você quiser assistir mais detalhes sobre cada uma delas aqui, eu vou deixar o link do vídeo review de cada uma na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado e vou deixar também o link de compra delas diretamente do AliExpress, com o melhor preço para você comprar. A Urcus TD04, ela ainda não foi disponibilizada em estoque no Brasil, somente no estoque da China, mas está com um preço excelente. E a SP35T, como vocês já sabem, eu já trouxe várias vezes aqui no canal, normalmente ela está sempre disponível em estoque no Brasil sem taxas para comprar, mas agora, acho que atualmente ela está direto de estoque da China, mas isso está alternando toda hora. Então, normalmente a SP35T, às vezes ela está em estoque no Brasil, acaba porque o pessoal vai comprando, vai comprando e acaba o estoque, aí segue do estoque da China e aí depois eles reabastecem no Brasil de novo. Mas de qualquer forma, vale a pena você comprar tanto do estoque da China ou do Brasil, porque às vezes até da China, mesmo com o imposto de 17%, às vezes ela está até mais barata que do estoque do Brasil, Brasil, porque às vezes está com frete grátis no Brasil, mas às vezes está com frete pago no Brasil. E às vezes está valendo mais a pena comprar SP35T direto da China do que do estoque do Brasil, já com kit completo, com bateria e tudo. Valores delas, normalmente essas lanternas aqui, elas vão custar entre R$180, R$220, R$230, o preço é na casa dos R$230, R$240, mas normalmente elas estão em promoção, principalmente a SP35T, a gente encontra ela sempre abaixo dos R$200, a TD04 aqui está na casa dos R$220 mais ou menos, mas as duas têm um excelente custo-benefício, então para ele é de preço aí, talvez a TD04 um pouquinho mais cara, ela tem algumas diferenças em relação a SP35T que eu vou pontuar nesse vídeo, também tem coisas que são iguais entre as duas, mas vale a pena você comprar qualquer uma delas e eu vou deixar o link de compra diretamente do AliExpress na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, depois que você assistir esse vídeo completo, esse comparativo entre as duas, essa batalha de lanternas entre a Solfone SP35T e a Urqus TD04, você decide aí qual que é melhor e qual que você quer comprar, ou se você de repente quer comprar as duas, vai ficar os links para vocês comprar aí diretamente do AliExpress com o melhor preço para você comprar essas lanternas que são incríveis e valem muito a pena, tem um excelente custo-benefício, uma altíssima qualidade. Bom pessoal, vamos partir então aqui para o comparativo entre a Solfone SP35T e a Urqus TD04 então, sem mais enrolação, vamos lá. O que que tem de igual para começar nessas duas lanternas aqui? Primeira coisa, de igual elas tem a proteção IP68, elas são a prova d'água até 2 metros de profundidade, elas são resistentes à queda até 1 metro de altura e elas tem aqui, como vocês podem ver, elas são lanternas táticas, então elas tem botão tático na cauda, que é esse P35T, tem um botão tático na cauda, a Urqus TD04 também tem um botão tático na cauda e as duas tem aqui o botão lateral de troca de modos, um botão até bem parecido aqui nas duas, como vocês podem ver aqui. Essa parte aqui são pontos em comum entre as duas. A interface tática delas é exatamente a mesma interface que eu explico detalhadamente no review de cada uma, por isso que eu digo, se você ainda não assistiu aqui no canal EDC Defensa Oficial o review da Solfone SP35T ou da Urqus TD04, eu recomendo que depois que assistir essa batalha aqui, esse comparativo entre elas, assiste o review completo de cada uma, vai estar também os mesmos links de compra delas que vão estar aqui nesse vídeo, vai estar lá no vídeo review de cada uma delas também para você comprar, para não precisar voltar aqui se for o caso, vai estar os links disponíveis em todos os vídeos na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar qualquer uma delas ou as duas se você quiser, as duas são excelentes e vale muito a pena. Então, a questão é, se você quiser ver mais detalhes, assiste depois o review de cada uma que está mais completo e mais explicado cada detalhe. Aqui eu vou só falar rapidamente e mostrar aqui breve as coisas que são parecidas entre elas. Por exemplo, elas têm então a mesma interface tática, que é aquela interface que, por exemplo, no grupo 2, aqui na Solfone SP35T, que é a mais antiga, vamos começar por ela, que é a mais antiga das duas, ela tem aquele esquema que você dá um toque momentâneo no botão tático e você aciona diretamente o modo turbo de 3.800 lumens, ou você dá dois toques momentâneos sem dar o clique e aciona o modo estrobo com 3.800 lumens também. Aqui, pegando agora a Urcus TD04, a gente também tem o mesmo esquema, a mesma interface. No grupo 2, a gente com um toque momentâneo, a gente tem 3.000 lumens acionados no modo turbo, direto, o turbo direto com um toque momentâneo sem dar o clique, assim como na SP35T também. Ou se não, a gente dá dois toques momentâneos sem o clique e tem o modo estrobo com 3.000 lumens também. Então, a interface tática dessas duas lanternas, SP35T da Solfone e a Urcus TD04, são exatamente iguais, é a mesma interface tática, que é uma interface tática excelente. É uma interface que realmente é extremamente eficiente, eficaz no serviço tático policial. Então, nesse sentido, elas são exatamente iguais. Já pontuando então aqui a diferença entre as duas, começa aqui pelos LEDs delas. Aqui na Solfone SP35T, a gente tem um LED XHP50.2 produzindo até 3.800 lumens com um refletor orange peel. XHP50.2 é aquele LED que tem o globo. é um perfil de iluminação amplo, praticamente com ausência do hotspot, é um hotspot bem expansivo, num perfil de iluminação mais flood, com um perfil de luminosidade a curta e média distância, de projeção de iluminação a curta e média distância, com uma temperatura de 6.500K, uma temperatura fria, uma luz extremamente branca e muito forte. Já aqui na Urcus TD04, a gente tem um XHP50.3, que seria uma evolução aqui do 50.2 que está presente na SP35T. Porém, aqui na TD04 da Urcus, a gente tem o XHP50.3, produzindo até 3.000 lumens de potência, com um refletor orange peel e com uma temperatura aí na casa dos 5.700K. Também uma temperatura fria, porém, num tom um pouquinho mais amarelado. Aqui é uma luz bem branca na SP35T. E aqui na Urcus TD04 é um tom um pouco mais amarelado, levemente amarelado, mas também uma temperatura fria. Lá fora, vocês vão poder reparar isso com um teste que eu fiz lá no escuro, um comparativo entre elas. Eu vou botar daqui a pouco aqui para vocês assistirem. E a diferença é que na TD04 a gente tem o hotspot central. É um hotspot também um pouco mais aberto, porém, ela ilumina e joga a luz um pouco mais longe. Ela tem uma projeção da iluminação, um troll, melhor que a SP35T. As duas têm um bom flood, porém, o troll aqui da TD04 é melhor que da SP35T. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa diferença nas iluminações dela lá fora no escuro, num terreno aberto. Vocês vão ter essa noção do que eu estou falando aqui para vocês. Em potência, a SP35T é um pouco mais potente que a TD04, mas é pouquíssima diferença, pessoal. É muito pouca diferença mesmo. Em projeção da iluminação, a TD04 é melhor que a SP35T. As duas têm uma iluminação excelente, tem um bom equilíbrio, um bom balanço, eu diria. Na verdade, nem é um bom equilíbrio exatamente. Mas tem um bom balanço entre troll e flood, principalmente a TD04, porque ela tem um hotspot mais definido do que a SP35T, que é bem mais flood do que a TD04. A TD04 também tem um perfil flood, mas tem um leve troll ali, porque ela tem um hotspot diferente por conta do LED que é utilizado nela aqui, que é um LED XHP50.3, do tipo flat. As duas com refletor orange peel vão ter um perfil de iluminação focado mais em curta à média distância. Nenhuma das duas é para longa distância. Beleza, pessoal? Bom, em relação à bateria delas aqui, eu até vou abrir para mostrar para vocês. Bateria, elas utilizam o mesmo tipo de bateria. Aqui na Solfone a gente tem uma bateria 21700 3.7 volts de 5.000 mAh. E aqui na Urcus TD04, a gente tem uma bateria também 21700 3.6 volts de 5.000 mAh. Algo importante e interessante aqui entre as duas é que a Urcus TD04 não abre a cauda da lanterna aqui. O tail cap da lanterna não abre aqui. Ele é fixo. Já a SP35T você desrosqueia tanto o tail cap aqui onde está o botão tático quanto a cabeça da lanterna. A TD04 só abre aqui. Você tem acesso à bateria somente através da cabeça da lanterna aqui. As duas tem o clipe de fixação. Aqui na SP35T é um clipe duplo. Na Urcus TD04 é um clipe simples. É um ótimo clipe também. Porém, o clipe aqui da SP35T, por ser duplo, acaba sendo um clipe melhor que o clipe aqui da Urcus TD04. As duas tem passador para colocar a Lanard aqui, vem com o kit completo, né? Vem com o Lanard, com o ringue e tudo mais. Aqui na cabeça da lanterna a gente tem dissipadores de calor em volta do driver da lanterna, que é onde fica o botão lateral. Na SP35T também temos os mesmos dissipadores aqui na TD04. E também tem esses dissipadores aqui na cabeça da lanterna mesmo, onde fica o refletor e o LED, que ajudam a dissipar mais um pouco do calor. Então, nesse sentido aqui, por exemplo, de aquecimento, a TD04 acaba dissipando um pouco melhor o calor que a SP35T. Então, ela demora um pouquinho mais para aquecer que a SP35T, que aquece bastante no modo turbo. E a TD04 também aquece, porém demora um pouquinho mais, porque tem uma dissipação melhor de calor. A construção das duas é excelente, é impecável, altíssima qualidade empregada pelas marcas, por ambas as marcas. Dispensa comentários, Rofarne e Urcus são excelentes, tem o mesmo padrão de qualidade e fabricação. A TD04 tem uma pegada mais bonita e mais moderna, na minha opinião, do que a SP35T, embora eu goste bastante da SP35T. Inclusive, eu tenho duas SP35T na minha coleção. Então, as duas tem um padrão de fabricação de altíssima qualidade. São realmente lanternas táticas excelentes. As duas tem carregamento USB do tipo C, para carregar a bateria da lanterna. Aqui atrás, onde fica situada a porta USB de cada uma delas. Aqui na TD04, a porta é na posição horizontal. Aqui, a porta é na posição vertical, na SP35T. E agora, eu vou colocar na tela aí, para vocês, a tabela de autonomia e os modos de iluminação de cada uma dessas duas lanternas aqui. Da Solfone SP35T e da Urcus TD04. Vou colocar na tela aí, então. E vocês podem pausar o vídeo aí, para vocês analisarem a distância que alcança cada modo e a duração de cada modo de iluminação. Podem pausar o vídeo aí, se vocês quiserem, para vocês verem a diferença entre as duas lanternas aí. Analisando aqui, a gente pode ver aí, pessoal. Está na tela aí, especificado os modos de iluminação, a duração e a metragem que alcança cada modo da Solfone SP35T e da Urcus TD04. A gente pode analisar aí que, por exemplo, a Urcus TD04 tem um melhor alcance, que foi justamente o que eu falei agora há pouco no vídeo para vocês, porque ela tem, esse LED XHP50.3, ela tem o hotspot central diferente da SP35T, então ela tem o melhor Troll que a SP35T, então ela alcança uma distância de iluminação maior, por exemplo, se a gente pegar o modo alto, com 1200 lumens na Urcus TD04, ele alcança 191 metros. O modo alto da SP35T é 1500 lumens, porém alcança 182 metros, tem uma distância um pouco menor. O modo turbo na Urcus TD04 alcança até 295 metros, e na SP35T alcança aí até 280 metros, então é uma diferença aí de 15 metros. Não é muita diferença, mas tem essa diferença, ela tem o melhor Troll que é a SP35T ATD04. Por conta da autonomia aí, a autonomia é bem melhor na Urcus TD04. A gente tem aí um LED que é bem mais econômico, as duas utilizam, como eu mostrei para vocês, o mesmo tipo de bateria 21700 com 5000 mAh, porém a gente pega aí, por exemplo, o modo médio na Sulfur na SP35T, ele tem 500 lumens e dura 7 horas. O modo médio na Urcus TD04 tem 400 lumens e dura também 7 horas. Porém, o modo alto da Sulfur na SP35T, que são 1500 lumens, dura 2 horas e meia, e o modo alto da Urcus TD04, que são 1200 lumens, dura 5 horas, dura até o dobro do tempo da Sulfur na SP35T, até por conta da luminosidade um pouco menor, 300 lumens a menos nesse modo. Depois a gente pega o modo turbo aí, com 3800 lumens na Sulfur na SP35T, vai durar aí na casa de quase 2 horas, e na Urcus TD04 vai durar aí na casa das 4 horas, os 3000 lumens. Então a gente pode ver aí que tem uma boa diferença aí nessa questão de autonomia entre as duas lanternas também, e nos outros modos vocês podem analisar aí. Porém, acaba que a Sulfur SP35T tem uma autonomia um pouco menor que a Urcus TD04. A Urcus TD04 acaba por ter uma autonomia um pouco melhor, mais otimizada, que é a SP35T, nesse sentido de autonomia da bateria aí, dentro dos modos de iluminação, como vocês podem ver pelas tabelas oficiais aí, das marcas desses modelos de lanterna. Beleza, pessoal? Bom, pontuadas essas questões todas, agora eu vou colocar pra vocês aí, o vídeo comparativo das duas, lá fora no escuro, num campo aberto, eu vou colocar a iluminação das duas comparadas aí, e vou fazer alguns comentários, e depois eu volto pras considerações finais. Começando então pela Urcus TD04, vocês podem analisar aí que ela tem um perfil bem amplo de iluminação, foco amplo e flood, no modo máximo aí no turbo de 3000 lumens, tem o hotspot central, tem um bom alcance, um bom equilíbrio entre troll e flood. excelente lanterna Urcus TD04. Agora vamos aí pra Solfane SP35T. A Solfane SP35T, podem ver que ela é bem mais aberta, ela não tem o hotspot, é uma iluminação bem mais ampla, sem o hotspot, levemente um hotspot central, diferente da TD04, que tem o hotspot bem mais definido que a SP35T. A SP35T tem essa iluminação mais fria, um pouco mais forte, mas as duas são excelentes. Bom pessoal, voltando aqui então, pra finalizar o vídeo, vocês assistiram aí então, as iluminações da Solfane SP35T e da Urcus TD04, um comparativo entre elas aí, num campo aberto lá fora, agora fica a critério de vocês, baseado em toda essa batalha de lanternas, em todo esse comparativo que vocês viram, entre essas duas lanternas táticas incríveis, da Solfane e da Urcus, fica agora a critério de vocês aí, decidir qual é a melhor na opinião de vocês, ou qual vocês gostaram mais pra comprar, eu não acho que tem necessariamente a melhor na minha opinião, eu gosto das duas, as duas são excelentes lanternas, é até difícil de escolher qual delas, mas sempre vai ter uma preferida, pra alguém aí que tá assistindo, e cada um escolhe, e acha melhor a que quiser achar, de acordo com o gosto de cada um, porque é assim que funciona, cada um tem um gosto, e é isso aí, eu gosto das duas igualmente, não tenho uma preferida, sinceramente, gosto bastante da SP-35T, é uma das que eu mais uso, no meu uso tático, no meu uso EDC também, e a Urcus TD-04 chegou a pouco tempo na minha coleção, em parceria com a marca Urcus, eu tenho usado bastante ela, também tô gostando muito, então as duas pra mim, são excelentes lanternas de altíssima qualidade, que vale muito a pena, e vai ficar, como eu disse, o link das duas, pra você comprar aí, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário, fixado diretamente do AliExpress, com o melhor preço, pra você comprar, com o cupom de desconto, e tudo mais, também, os links do vídeo review de cada uma, se você quiser assistir mais completo, mais detalhadamente, o vídeo review de cada uma delas, vai estar aí, pra vocês assistirem também, beleza pessoal? Esse foi o comparativo, entre a Solfana SP-35T, e o Urcus TD-04, lanternas táticas, de altíssima qualidade, excelente custo-benefício, fica ligado aqui no canal EDC Defensa Oficial, vem muita novidade por aí, muitos vídeos novos, muitas lanternas, e vários outros equipamentos, para o seu EDC, fica ligado, se inscreve, deixa o seu like, valeu, um forte abraço, e até o próximo vídeo.